e também está o ipi roxo tá esse ipi roxo também ele tem e foi plantado na mesma época também foi plantado na mesma época e agora ele tá praticamente na mesma grossura dos outros tem aqui uma árvore bastante grande que vocês podem observar né aí uma árvore linda e também maravilhosa quando chega chega na época da primavera isso aqui virou uma beleza gente e a sua semente como que essa árvore ela é linda e é maravilhosa tá aí mais uma dica para vocês a respeito do ipi roxo tá ok aí sua casca são grossas né as suas raízes são profundas tá e a sua madeira ela tem um valor muito bacana para móveis para construção para a construção de tábuas e para moronches também tá aí um forte abraço para você fica com deus e continua nos acompanhando inscrevendo no nosso canal não perca de você perder a esperança que deus está na tua vida apesar de tudo das lutas da dificuldade mas acredite que deus está na tua vida um forte abraço fica com deus que deus nos abençoe para vocês